Agora sim, estamos aqui ao vivo. Boa noite e também bom dia, boa tarde, depende da hora que você for assistir a live. Estou aqui mais uma vez, 12ª live do canal Aprendizado Contínuo, agora com o professor Elcio Cornelsen, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e professor do Departamento de Literatura de Alemão, do Instituto de Letras, e também atua na pós-graduação na Educação Física, mais especificamente no Departamento de Esporte e Lazer, e por isso aqui ele vai abordar justamente os temas que ele trata ali, que são temas considerados, vamos dizer assim, populares, por exemplo, futebol. Eu não vou apresentar aqui o currículo do professor Elcio Cornelsen, que seria muito extenso, mas só dizer que ele tem um doutorado na Alemanha, um período, certamente, que foi muito profícuo também nessa questão de cultura não acadêmica, além da cultura acadêmica. Inclusive, eu já apresento aqui, vamos ver se eu consigo, acho que dá para ler, o pequeno dicionário de futebol alemão e brasileiro, aqui, ó, 101 melhores verbetes, e tem aqui, você faz do outro lado a versão em alemão, ou seja, ela tem uma, ela é, claro que esse seria bilíngue, porque todo dicionário é bilíngue, mas deixar claro para o público que ele tem as entradas em português e as entradas em alemão, né? Ou seja, e ele foi junto com o Martin Curi e com o Stefan Hollesteiner. E esse dicionário aqui eu recomendo muito, não sei se é possível encontrar, é possível, professor, encontrar em algum lugar esse dicionário? Eu creio que ele esteja, assim, da verdade ele foi de distribuição, né? Em 2014, pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, né? Que foi uma publicação, o DAAD, e eu creio que eles não tenham feito reedição e nem disponibilizado em... Como e-book ou algo assim, que seria ótimo mesmo, né? Infelizmente, houve, acho que foi uma tiragem de 3 mil exemplares na época, por ocasião da Copa do Mundo, né? Infelizmente, não tive mais notícias sobre reedição ou algo assim. Bom, se alguém contar no Sebo, eu recomendo, vale muito a pena. E também publica, além de muitos livros publicados e organizados, publica no site Ludopédio. Depois eu vou colocar, na descrição desse vídeo, eu vou colocar o link para os artigos do professor Elcio lá no Ludopédio, e recomendo também a leitura de outros. Certamente vamos falar do Ludopédio aqui ao longo da nossa conversa. Então, boa noite, professor. Muito obrigado por ceder o seu tempo, sempre ocupado. Não vou revelar o seu time, mas, quem sabe, no final da live, quem estiver no final da live, talvez saiba para quem o professor Elcio torce. Lembrando que ele mora em Belo Horizonte, mas vou dar a dica, não é um time mineiro. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Fernando. Obrigado pelo convite de estar aqui participando. Sou um grande admirador de todas as atividades que você desenvolve, todas as pesquisas que você desenvolveu também. Para mim é um momento muito feliz estar aqui, poder falar aqui na live. Primeiramente, quer dizer, vamos falar aqui, falar em cultura popular no ambiente acadêmico. Bom, já temos um primeiro problema. Na verdade, dois ali, quer dizer, cultura, quer dizer, o que é cultura, porque é um tão vasto termo, que abarca tudo, e o que é popular. Vamos começar pelo cultura. Exato. Como é que é entendido aí? Perfeito. Justamente é o pontapé inicial para uma questão, a própria definição de cultura. E eu parto de um texto bem breve do Roberto da Mata, antropólogo Roberto da Mata, um texto lá dos anos 80, mas que foi reeditado posteriormente num livro, que é este livro aqui, o Explorações. Deixa eu ver se dá para visualizar. Dá. Roberto da Mata... Explorações. Exatamente. Então, neste livro, há uma série de textos em que ele fala, por exemplo, sobre o carnaval, sobre o futebol, até sobre briga de galo, uma série de... Jogo do bicho, na verdade, uma série de textos, e o Roberto da Mata foi um dos pioneiros, lá nos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, que trouxe para o âmbito da antropologia e, de certa forma, para a sociologia também, discussões sobre a cultura e sobre elementos significativos para a realidade brasileira. Então, como seria a percepção também do sentido de cultura, porque nesse breve texto, acho que ele tem umas quatro ou cinco páginas, o que é cultura, em que ele fala que muitas vezes, naquela época já, e eu penso que a gente pode aplicar aos dias atuais, quando se perguntava para uma pessoa, você tem cultura? Cultura seria sinônimo de erudição. Ele fala bem nesse ponto, e ele tenta refutar essa hipótese de que cultura seria erudição, mas sim modos de manifestação da sociedade, não uma sociedade, pode ser do indivíduo, não uma sociedade, a sociedade, né? Modos de manifestação que geram também elementos de identidade. Por isso, os grandes fenômenos sociais dentro das diversas sociedades acabam, de certo modo, se relacionando diretamente com a constituição da sociedade e da identidade dessa sociedade. E o Roberto da Mata, ele, então, também rejeita a visão, que na época era corrente, de uma hierarquização cultural. Ou seja, de se falar em cultura erudita e cultura popular, no sentido de pejorativo do popular, ou então de alta cultura e baixa cultura. Ele rejeita essa visão dizendo que elas não são excludentes e que aquilo que é chamado de cultura erudita bebe muito na cultura popular. Então, que há uma produção da cultura popular e há uma interação, muitas vezes uma interação nas duas produções. Então, eu penso que é uma boa reflexão feita pelo Roberto da Mata e que o da Mata tem no seu horizonte um antropólogo social francês, que é o Marcel Mosse. O Marcel Mosse, sobrinho do Durkheim, da escola de sociologia francesa. E o Marcel Mosse, lá nos anos 20, já falava, baseado em uma série de estudos que ele fez sobre sociedades arcaicas, ele dizia que nas sociedades arcaicas existiam determinados fatos de ordem cultural que se tornavam fatos sociais totais. Então, que esses eventos de maior porte traduziriam, de certa forma, valores da própria sociedade ou evidenciariam esses valores. E nas discussões sobre o futebol, por exemplo, se a gente já passar por futebol, fala-se muito de futebol brasileiro, o futebol dentro da sociedade brasileira, como um fato social total. Ou seja, que nele, no âmbito do futebol, e aí pensando no âmbito extracampo, intracampo, enquanto valores, que o futebol, de certa forma, apresentaria tanto os elementos construtivos da sociedade brasileira, quanto as vicissitudes da própria sociedade. Então, o Roberto da Mata era um leitor de Marcel Mosse, e se baseia no Mosse para pensar a cultura. Eu penso que é sempre uma boa chave quando a gente vai falar sobre cultura e, principalmente, cultura popular. E como é que foi a recepção ali de primeiro momento? Quer dizer, foi já abrangente ou foi já bem aceito que, então, a partir dessas reflexões que, bom, o Roberto da Mata é um antropólogo, então a gente vê que a entrada, a porta de entrada aí para essa reflexão vem pela antropologia, que é uma das faculdades, mas nós temos outras e, assim, hoje a gente vê bastante, é um ambiente bastante mais amplo. Já de início, houve essa, uma boa recepção, houve mais uma resistência ou uma coisa mais fria, assim, digamos? Tá, tudo bem, que é ótimo, cultura popular é uma boa reflexão, mas deixa na gaveta e não... Eu estou, digo, dentro do ambiente acadêmico. Como foi esse primeiro momento? O próprio da Mata, de certa forma, lá no final dos anos 70, começo nos anos 90, ele está, vamos dizer assim, ele está sendo também influenciado influenciado pela chamada virada cultural dos anos 70, né? Com o new historicismo, né? Ou seja, com uma abordagem em que até então, né? Não se fazia também da história, da nova história cultural, né? Como se chama nos anos 90. Então, havia uma... Havia um certo vento favorável soprando. E esse vento, ele atingiu, dentro do âmbito acadêmico, algumas áreas de maneira mais intensa. Em outras, nem tanto, né? Então, por exemplo, no campo da antropologia, Simone Guedes, Simone Laude Guedes, Maurício Moura, por exemplo, excelente, que fundou o primeiro grupo de pesquisa de futebol, por exemplo, o grupo de sociologia do esporte e do futebol, foi o primeiro fundado lá em 1990, ou 91, se não me falem de memória. 90? É, a revista Pesquisa de Campo, que ele publicou, acho que uns 5 ou 6 números, excelente revista, infelizmente ela não seguiu, e o núcleo teve, acho que, uma vida de 10 anos, praticamente o período até que o Maurício deixou a UERJ, né? Mas deu frutos, e a UERJ também no ano, no campo de comunicação, né? Tem um grande grupo, que é o Laboratório de Esporte e Mídias, né? Com coordenação do Ronaldo Elal, então a gente vê que tem uma continuidade, uma produtividade, o FRJ, né? Vários deles. Então, tudo dependeu muito, assim, para essa entrada, falando especificamente do futebol, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, os estudos sobre cordel, por exemplo. Estudos sobre folhetos de cordel. Anos 70, 80, há um boom também. Só que esse boom, ele passa, de certa forma, né? Ele vem no campo da história, vem no campo das letras, dos estudos literários, né? Ele vem no campo dos estudos da linguagem em geral, né? Ciências humanas e tal, mas ele também, de certa forma, não... Ele teve um ponto alto naquele período, e hoje ele tem espaço ainda, mas talvez ainda não numa proporção que possa dizer, não, é uma presença marcante, né? Você mencionou a educação física, né? Eu, há uns dois anos atrás, participei de uma banca, de uma pesquisa defendida, foi... ou foi a universidade, agora me fugiu um pouco, mas na Bahia, não era a federal da Bahia, em que era um estudo sobre a educação física no cordel. Ou seja, a imagem da educação física no cordel com estruturas até de educativas, né? Dentro de determinado gênero do cordel, né? Para abordagens educativas. E, então, a gente vê que ainda há, mas muitas vezes não na intensidade que se acredita poder ser, né? Certamente, em determinadas universidades, há até, às vezes, por uma proximidade cultural maior, um foco maior, né? Mas, no caso do futebol, né? Tudo depende também da instituição, da estrutura, da capacidade docente instalada, né? De como o futebol, não em áreas tradicionais, que a gente pode chamar de áreas tradicionais, né? Sociologia, antropologia, a educação física, às vezes a gente pensa que a educação física é natural. Não, não é tão natural assim. Porque dentro da educação física também vai haver abordagens que privilegiam mais o esporte de alto rendimento. Ao privilegiar o esporte de alto rendimento, muitas vezes o futebol acaba não sendo contemplado ou se sendo não tendo a mesma abordagem ou a mesma dimensão de tratamento. Sim. Tem duas questões que se abrem, assim, aí nessa última fala. A primeira é a questão até, depois a gente fala mais adiante, mas só mencionando de passagem, que o Maurício Muradio, olha que coisa interessante, né? Ele começa ali na academia, na UERJ, né? Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ele sai dos muros da universidade. Eu conheço o trabalho do Maurício, não pela academia, porque eu nem sonhava em entrar na universidade, eu estava no colégio. Eu o conheço pela revista Placar. Ah, sim. A revista Placar faz uma matéria, inclusive eu tenho essa revista em algum lugar da minha casa, por isso que eu me lembrei de 1990. que tem lá uma coluninha, e depois, muitos anos depois, quase 20, mais de 20 anos depois que eu... Quase, quase 20 anos depois, 17, 18 anos depois, eu vim conhecer o Maurício, pessoalmente, por causa ali da Oficina Raquel, daquele pessoal da Fiqueira Morte, era uma editora do Rio de Janeiro, e foi para mim... Nossa, é aquele que estava na revista Placar, falando de futebol e sociologia, ou seja, consegue ganhar um público grande. Mas, voltando para a questão da educação física, é interessante justamente como a gente tem essa imagem da educação física. Mas ela... Primeiro que a educação física, do modo que a gente tem hoje com um profissional, com um conselho regional de educação física, é muito recente, bem recente mesmo. E outra que, assim, a abordagem tem muito... Quando sai do esporte de rendimento, é o que é uma abordagem para o lazer, para a saúde, e também para o funcionamento do corpo. Então, muita fisiologia, muita biomecânica, muito treinamento esportivo, mas a parte que a gente... Que aí o departamento, digamos, eu ia falar nosso, mas eu já não estou mais na universidade ali, mas as humanas, elas têm de dar a contribuição, que é a parte de história, a parte de reflexão sobre isso, que é uma grande contribuição que as humanas dão. E a educação física, o profissional formado na educação física, com raríssimas exceções, ele não está, digamos, orientado para isso, como a prática, por exemplo, de escrever uma história, muito menos com o viés da cultura junto, entendendo... Exato. A educação física, a maioria dos artigos vão para essa área quase mais médica, não é? É, uma das vertentes tem essa tendência, inclusive, porque a educação física ela figura dentre as ciências da saúde, não é? Exatamente, não é? Na própria... Na própria grade de áreas do CNPq, ela vai aparecer dentro das ciências da saúde. É, o profissional da educação física foi vacinado antes junto com médicos fisioterapeutas, agora, não é? Mas, por exemplo, no caso da UFMG, né? E da escola de educação física, escola de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional, então, lá existe um grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa de excelência, que é um grupo de estudos sobre futebol e torcidas. Então, o futebol está bem, eu diria assim, bem... bem integrado ao espaço via esse núcleo, que é coordenado pelo professor Silvio Ricardo da Silva, um dos grandes estudiosos do torcer, assim como o Maurício Moura Vascaíno. Então, eles... Quer dizer, há toda uma produção de graduação, de formação de graduação, que vai para a pós-graduação também, no âmbito do lazer, onde se estuda, então, o torcer, a relação com o torcer, mas o nosso programa de lazer na educação física é interessante porque ele é interdisciplinar, né? Então, eu estou lá pela interdisciplinaridade, porque eu venho de uma outra área que dialoga, né? Então, eu entro para... Mas para a questão da linguagem, das artes, né? Então, tem vários historiadores, tem gente ligada a, por exemplo, a ciências econômicas, tem gente a diversas áreas, né? Pessoas de outros lugares, docentes de outros estados, nós não temos só docentes aqui de Minas Gerais ou aqui de Belo Horizonte, temos de outros estados, também, que são credenciados, então, é um programa da área interdisciplinar e isso ajuda bastante, né? Essa contribuição, né? Como a gente estava falando, que... Bom, duas coisas, uma é que aquilo que você tinha falado no início depende muito da instituição, Como ela tem o seu espaço, como ela promove... Como ela se organiza, né? Como ela se estrutura, né? E também essa importância desse viés interdisciplinar, porque a gente vê... Eu venho da área de letras, como você sabe, fiz a graduação, mestrado, doutorado e mudei para a educação física, eu sou essa transformação aí. E na área de educação física, a gente vê como muitas pessoas, elas às vezes enxergam... Nós temos disciplinas, por exemplo, na graduação, história do handball, a história da ginástica. Sim. Mas é como se fosse uma disciplina menor. Entendi. O que importa é você saber fisiologia, bioquímica, anatomia, treinamento esportivo. Então, ocorre justamente esse, digamos, essa coisa... E hierarquia também. Exatamente. Eu ia recuperar justamente essa questão da hierarquia que ocorre nas humanas com a cultura, a chamada baixa ou alta cultura, que a gente já pode problematizar aí, até pensando numa questão da literatura, a gente vai já entrar nisso, mas na educação física acontece também. É claro que é tácito, não é verbalizado, ninguém diz isso assim, mas a gente sente esse lugar que fica mais, digamos, de menos prestígio dentro do ambiente. Então, assim, quem são os grandes profissionais de educação física? Geralmente, são os fisiologistas. Assim, digo em termos dentro da academia, no ambiente acadêmico, você tem os professores, mas um fisiologista são assim, mais famosos, digamos, é aquele que você sabe de nome. E aí tem outros, claro, que são grandes professores nas suas áreas. E muitos também, é claro, a educação física forma muito para a prática. E ela, digamos, a pesquisa, eu acredito que no ambiente da literatura, por exemplo, a continuidade de uma carreira acadêmica é muito mais vista do que na educação física, porque geralmente você está ali para depois trabalhar num clube, numa academia, enfim, nesse ambiente mais diverso. Mas, voltando para a questão da interação das humanas com o esporte, até contar para o pessoal, para quem não conhece, como deu essa sua entrada no esporte lazer, como você foi chamado ou se você procurou o esporte lazer? Você já tinha publicação antes sobre futebol? Como foi essa entrada? Eu sempre, assim, acompanhei tanto o esporte quanto o futebol, mas cresci num ambiente. Meu pai foi jogador de futebol amador, foi campeão paulista em 1966, campeão paulista amador. Então, desde pequeno, vivi nessa questão, no ambiente de sede, de clube amador, de algo assim. Então, sempre achei muito interessante, mas, de fato, houve um momento na minha formação em que houve um distanciamento desse ambiente em termos de interesse acadêmico ou de espaço. E foi durante meu doutorado na Alemanha, quando fiz uma série de disciplinas lá. Uma delas, eu trabalhei com os Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos de Berlim. Foi meu primeiro trabalho, assim, de maior fôlego sobre esporte. Então, na verdade, eu entrei mais pelo EVIAS Olímpico, e o uso do esporte para fins de propaganda, foi a minha primeira pesquisa. E, depois, a partir dali, eu percebi que haveria algum espaço ainda um pouco, vamos dizer assim, um pouco sondando como seria esse espaço, até que, em 2010, juntamente com três colegas aqui da UFMG, nós fundamos o Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes. Nossa sigla é Fulia, não é folia, mas é Fulia, Futebol, Linguagem e Artes, que foi fundado, então, em maio de 2010 e fez agora 12 anos. O GFUT, que eu mencionei, o Futebol e Torcidas, está fazendo 15 anos esse ano. E, a partir daí, eu comecei a trabalhar também com o Silvio Ricardo, do GFUT, e, a partir de um convite dele, eu fui, então, para a Educação Física também. Passei a atuar, e nós até organizamos dois simpósios internacionais que geraram livros. Então, não sei se dá para visualizar este aqui. Isso eu tenho. Que é o Futebol, Linguagem, Artes, Cultura e Lazer, que é de 2015. E tivemos o segundo, o segundo, que foi este aqui, em 2017. Este ano, estamos prevendo ter um em novembro, em homenagem aos 15 anos do GFUT. Então, minha entrada foi nessa, vamos dizer, nessa relação com o outro núcleo de pesquisa. Mas, já de início, eu passei a ministrar disciplinas na graduação, todo semestre, disciplinas que abordassem também o futebol como conteúdo. Então, desde futebol e poesia, futebol e música, futebol e literatura de cordel, futebol e cultura, futebol e cinema, futebol e linguagem, diversos. Então, sempre nessa intersecção, também com os estudos culturais, e com a linguagem em geral. E quando eu falo linguagem, não só pensando em termos dos estudos literários, mas também dos estudos do discurso. Então, futebol e mídia, futebol e comunicação. E, desde então, eu ministro essas disciplinas. Por exemplo, neste semestre, é uma disciplina voltada para o tema romances de futebol. do semestre anterior foram contos de futebol. Então, eu procuro inserir, porque, aí eu volto naquela ideia do Marcel Mouz, do fato social total. De que, de certo modo, ler sobre futebol e ler a produção, produção artística de futebol, é conhecer um pouco, também, de momentos específicos da história brasileira, de visões que os escritores tinham em relação ao futebol há 100 anos atrás. Por exemplo, numa disciplina sobre futebol, crônicas de futebol. Então, pegar uma crônica do Lima Barreto, do Coelho Neto, lá da década de 10, nos mostra muito da constituição social da década de 10. Nos mostra, por exemplo, a constituição do salão literário. Como é que o futebol entra no salão literário para ser debatido? Com visões, muitas vezes, antagônicas, como é o caso do Coelho Neto e do Lima Barreto. Essa até, vou explorar um pouco aqui, para você falar um pouco mais sobre esse ponto, porque, assim que você começou a falar sobre isso, surgiram justamente esses dois nomes na minha cabeça. Porque eu ia falar justamente essa... Nós temos uma imagem hoje do quê? A gente começou... O título da live, Cultura Popular e Ambiente Acadêmico. E a gente entende... E aí, como falamos, alta cultura, baixa cultura, e a gente associa alta cultura a uma elite também econômica. E, como a gente sabe muito bem, hoje em dia é visto o futebol... Talvez esteja até passando por uma transformação, mas ele era visto como, digamos, popular também no sentido da baixa renda. jogadores têm baixa renda, quem gosta de futebol é impulso, aquelas coisas todas. Mas, se a gente retoma para essa época de Lima Barreto e Coelho Neto, quem estaria mais do lado do popular, dizendo assim de uma forma ampla, é quem está atacando o futebol. Imagine comparar o Lima Barreto com o Borges, muitos anos depois, talvez eles digam coisas muito semelhantes sobre o futebol, mas o Lima Barreto não é tido como um elitista e o Borges era um autor tido como um elitista. E o Coelho Neto, quer dizer, uma figura da elite, totalmente da elite, numa época que era ainda mais forte, essa nobreza, vamos dizer assim, ou pseudo-nobreza, não era nobreza no sentido de... não era monarquia, mas do enfrentamento à condição de uma elite e defender o futebol, porque o futebol veio pelas elites. Então, a gente tem essa inversão que no desconhecimento histórico passa como se o futebol sempre fosse das massas, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, então, vou explorar um pouco, se você puder falar um pouco para mim, para todo mundo que estiver assistindo e for assistir, sobre esse momento, o Coelho Neto e Lima Barreto, que eu acho superinteressante a nossa história, do Brasil. Exatamente. Porque, quando a gente vai lidar com esse período na questão do futebol, a gente vai descobrir, por exemplo, que times hoje, que são reconhecidamente times de massa, não foram assim na sua origem, não só pela quantidade de torcedores, mas pelo perfil de torcedor que desejavam ter. E, para a gente entender a popularização do futebol brasileiro, tem de passar por essa parte do amadorismo. E a parte do amadorismo, a gente pode pensar assim no futebol, naquele futebol que tinha visibilidade. Qual era o futebol que tinha visibilidade? Era o futebol que tinha espaço na mídia da época. Qual era a mídia da época? Era a mídia impressa. Porque o rádio ainda entra um pouco depois do debate do Coelho Neto e do Lima Barreto sobre o futebol. Vai entrar ali no início dos anos 20. E depois vai ser um boom nos anos 30, e as transmissões de partidas de futebol a partir dos anos 30 para o Brasil todo. Naquele projeto de integração via rádio. E no caso do Coelho Neto, é muito interessante porque o Coelho Neto foi o autor do primeiro hino do Fluminense. Por exemplo, em 1915, o primeiro hino do Fluminense, ele era um frequentador assíduo do Fluminense. Já como uma figura da Academia Brasileira de Letras, ou seja, ele tinha um reconhecimento. O seu filho foi jogador. O Fluminense, né? Isso, o Fluminense. O Mano também, o Mano era, o Mano morreu, inclusive, o Mano morreu e o Coelho Neto escreveu um texto que é sempre muito destacado. O Mano, ele morreu foi numa dividida que ele teve dentro de campo e acho que atingiu a parte do tórax, algo assim, e ele morreu jovem ali no começo dos anos 20. Então, a vida dele é muito ligada ao Fluminense. Só que é muito interessante, o Coelho Neto era um dos grandes nomes do parnasianismo, ao lado do Olavo Bilac. Então, sua escrita, as crônicas do Coelho Neto na década de 10, são crônicas parnasianas de futebol. E, quando a gente lê, a gente fala, mas ele está falando de futebol? Está falando de jogos olímpicos. Está falando da Grécia Antiga, fala de tantos deuses, de tantos, sabe, de tantos, uma terminologia toda rebuscada, porque era uma maneira de trazer uma chancela, ou seja, eu enobreço aquilo que é para um ambiente de recepção nobre ou aristocrática, uma reserva de poder. Dentro do Salão Literário, o Salão Literário escreve para o Salão Literário, escreve, e o Lima Barreto está ali como aquele que quer reverter a ordem, reverter a ordem. Então, ele, o Lima Barreto, viu o futebol de maneira, assim, esse futebol, esse futebol, esse futebol, que tinha todo o jargão em inglês, ele via, primeiro, como algo estrangeiro, viajar com um pouco de desconfiança. Segundo, ele via ali, em Crônicas de 1918, 19, ele falava que o futebol era um fenômeno desagregador, ou seja, que levava à discórdia, já percebendo um pouco que essa questão do torcer e da rivalidade, que vai se intensificar cada vez mais. Mas ele não via, ele não via como algo culturalmente produtivo para o brasileiro. E suas Crônicas são incisivas, algumas muito irônicas, ele funda, entre aspas, a Liga contra o Futebol, em 1917, parece, mas ele faz, ah, você tem a Liga, está brigando a Liga, a Liga do Rio de Janeiro, de futebol, eu vou fundar a minha Liga, a minha Liga é Liga contra o Futebol. Mas era interessante porque o futebol aparece no salão para ser debatido, no salão literário da elite, ou seja, e o Lima Barreto exatamente com uma outra origem, que não é a origem da elite, ele está ali para, justamente, para trazer uma outra visão. Então, é interessante passar, também, por essa fase para se entender a própria mudança que o futebol foi ao longo do tempo, adquirindo dentro da sociedade, da sociedade tão plural que é a sociedade brasileira. Eu sempre falo, a sociedade brasileira é plural dentro de um espaço de um país que tem dimensões continentais, às vezes a gente perde a noção disso, mas se a gente pensar ainda no âmbito do futebol, pensar o campeonato brasileiro, então, um jogo de uma equipe de Fortaleza, seja o Fortaleza ou o Ceará, que vai jogar no Beira Rio, em Porto Alegre, isso é uma viagem maior do que, por exemplo, se o Benfica for jogar em Paris, muito maior na Champions League, ou seja, dentro do campeonato brasileiro, muitas vezes tem que se percorrer distâncias, e que são distâncias não só espaciais, são distâncias sociais, são diversidades culturais, o Brasil é muito rico, é difícil falar de uma cultura brasileira, ou mesmo como Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, mas é sempre uma constituição muito plural. Essa viagem, a gente pegar, você falou, Paris, a gente pode ir muito mais longe, na verdade, sair de Lisboa para Moscou, pegar mais... Isso, o jogo, exatamente. Se você sair do Ceará para Porto Alegre, você está batendo quase... Em tempo, em tempo, sai junto, ainda mais que tem correções, e aí ainda tem outras coisas, às vezes jogar no interior, por exemplo, um time com a Chapecoense, que não era um time de capital, que não era, não é, continua jogando a Série B, no caso. Mas, pegando aqui, voltando para a literatura, que eu acho que esse caso ali é um barreto excelente, porque essa liga contra o futebol poderia estar fazendo um jogo anacrônico, brincando com o tempo, se ele estivesse anos à frente, ele estaria com bordes e outros tantos que poderiam dizer que a mazela da nossa cultura é o futebol e o samba, lembra aqui? Exatamente. Só que o Lima Barreto é tido como alguém do povo, então é como assim, é a inversão, vamos dizer assim, de certa forma. Exatamente. em que momento se é possível identificar algum momento em que na literatura começa a frequentar, ou seja, uma literatura não elitista, como era do Coelho Neto, uma literatura mais popular, e começa o futebol a frequentar, ou seja, seja mais... claro que a gente vai sempre para o Nelson Rodrigues, mas eu sei que o Nelson Rodrigues já é muito posterior, é muito depois, tem um processo muito anterior a ele. É possível identificar alguma época ali que ocorre essa, digamos, essa simbiose, vamos dizer assim? Eu vou até mostrar esse livro aqui, para ver se dá para enquadrar ele direito aqui. Futebol nas Ciências Humanas. Futebol nas Ciências Humanas. Exato. É um livro organizado por Sérgio Cetanjiglio e Marcelo Weishaupt-Prune, são professores da Unicamp, e nesse livro aqui, ele tem quase 700 páginas, cada capítulo é dedicado a uma área, e eu escrevi, e publiquei aqui, Futebol no âmbito dos Estudos Literários, em que eu fiz um levantamento, procurei fazer um levantamento, exatamente das diversas entradas do futebol no âmbito dos estudos literários. E, em geral, a gente destaca o Nelson Rodrigues pela dimensão que Nelson Rodrigues e as crônicas de futebol, crônicas esportivas, mas especificamente do futebol do Nelson Rodrigues, ganham. Mas, de fato, a gente pode situar o modernismo como sendo um momento em que o futebol começa a ganhar um determinado tratamento. agora a questão do modernismo é que até se discutia muito o perfil dos modernistas, ou seja, o extrato social de onde os modernistas vieram, de que lugar social eles falavam e qual era esse, como é que estava o salão literário ali naquele período também. Mas a gente vai encontrar, por exemplo, na Ima, uma breve passagem em que a personagem, o protagonista, surge como o criador do futebol. Exatamente como o criador. Um pouco mais para frente, quer dizer, a gente encontra também, ainda dentro de um estilo que eu diria muito mais para o parnasianismo do que propriamente para o modernismo, alguns poemas, então destaca-se sempre muito o poema O Salto, que é da Ana Amélia Carneiro de Mendoza, que era esposa do Marcos Carneiro de Mendoza, primeiro goleiro da seleção brasileira, desde 1914, o primeiro goleiro, goleiro do Fluminense, uma figura histórica dentro do Fluminense, e ela então escreve um soneto. em homenagem ao Marcos Carneiro de Mendoza. Posteriormente, a Gilca Machado, também, uma das grandes poetas do modernismo, publica um poema em 1938, dedicado à seleção brasileira, pela campanha que fez na Copa da França, em 1938, e ali já é um cenário de um futebol que já é um futebol em franca popularização, em que os jogadores negros aparecem com mais destaque, também na literatura. Então, esse poema da Gilca Machado, eu não vou saber agora de cor citar os versos, mas destaca-se muito esse diferencial em relação às seleções europeias da época, em que o próprio Gilberto Freire escreve a famosa resenha em junho de 1938, que foi publicada no Diário de Pernambuco, Futebol Mulato, que se chama assim, o texto em que ele vai falar do estilo brasileiro de se jogar futebol, e que alguns consideram que é uma espécie de certidão de nascimento do mito, do mito do futebol-arte, ou seja, da narrativa que vai ser produzida trazendo essa noção do futebol-arte, que depois, com o Mário Filho, com o livro O Negro no Futebol Brasileiro, primeira edição de 1947, a segunda edição de 1964, então a primeira edição ainda é anterior à Copa de 50, a de 64 já é expandida com a Copa de 50 e as duas Copas vitoriosas, de 58 e 62, que se cria essa narrativa do futebol-arte, que não é simplesmente uma narrativa, ela é gerada também por fenômenos, por fenômenos ontológicos, por atuações, pelo interesse cada vez maior pelo qual o futebol passava na sociedade brasileira, e a gente percebe isso, se a gente percorre o território nacional, a gente vê que até hoje permanecem traços desse período da popularização, não é por acaso que em certas regiões do Brasil predominam torcidas para clubes do Rio de Janeiro, principalmente. Segundo lugar, talvez, de São Paulo, mas eminentemente do Rio de Janeiro, por causa das transmissões de rádio dos anos 30, em que as transmissões de rádio eram de jogos do Rio de Janeiro, como Distrito Federal, o Rio de Janeiro era um difusor de moda, era um difusor de valores, e isso inegavelmente deixou marcas várias décadas depois. Então, é um futebol que estava no salão, mas depois deixa o salão. Quando ele se populariza, de certa forma, ele deixa de ser um objeto de discussão ali no salão literário, daquele salão literário. Ele perde, eu diria entre aspas, ele perde o seu pedigree. O pedigree cancelado pelo parnansianismo, ele perde. Tem um ponto interessante de inflexão ali, que é esses anos 30, então, inclusive, é contra o profissionalismo, na Argentina em 1931, Brasil em 1933, e o profissionalismo também é um caso engraçado, que os amadores não queriam profissionalismo porque aí os pobres passavam a jogar, porque os pobres ganhavam dinheiro para jogar e podiam se dedicar, porque quem podia jogar como amador é quem tinha o tempo livre, quem tem o tempo livre é quem tem o dinheiro. Exatamente. Mas uma questão interessante dos anos, quer dizer, esse início da saída do futebol do salão, ali nos anos 30, e isso vai aumentando até chegar mais na frente a esse lugar comum que ficou no imaginário de gerações futuras, que era justamente o futebol e o samba, o futebol é o ópio do povo e coisas do tipo, é interessante notar que as universidades, falando da academia, elas começam a surgir no Brasil nos anos 30, quer dizer, o salão era nobre, salão de literários, mas eles não eram universidades, quer dizer, a academia no sentido universidade começam a surgir nos anos 30, então, ela já chega aqui também sem, quer dizer, ela já chega aqui num momento em que já está se modificando tudo isso, e claro que as universidades dos anos 30 eram muito incipientes comparado com o que é hoje, tem todo um processo histórico aí, mas, então, essa separação, qual o momento em que se dá, digamos, uma junção, digamos assim, ou seja, quando, por exemplo, esses textos literários do modernismo que abordam o futebol, eles começam a ser mais considerados nos estudos literários na academia, na universidade, porque os autores, muitas vezes, por exemplo, José Lins do Rego, é um autor que é lido, certo? O próprio Cabral, João Cabral de Melo Neto, que tem poemas de futebol, mas são os primeiros poemas que você vai ver numa aula de literatura sobre o João Cabral de Melo Neto. Exatamente. Quando é que acontece esse, é mais bem recente mesmo, já, de enxergar que os autores trabalham? Em termos de abordagem acadêmica, sim, ele é mais recente, eu diria assim, eu não estou agora aqui com o livro para poder trazer, mas o primeiro livro vem do campo dos estudos linguísticos, que foi, inclusive, uma tese defendida na PUC-Rio. Me parece que é Maria Tereza Fernandes, acho que é autor, não vou me lembrar agora, uma falha, não vou me lembrar, mas é de 72, 73, é o primeiro trabalho que se tem conhecimento, mas no campo dos estudos linguísticos, então, avaliando, por exemplo, a linguagem do futebol e como que a linguagem do futebol gera metáforas no modo do brasileiro falar, deu cartão amarelo, bola fora, quer dizer, no discurso político ele é perpassado pelo jargão futebolístico de uma maneira metafórica, e por isso que a gente reafirma aquela ideia do fato social total, que ele deixa do seu campo e influencia outros campos também, e vem exatamente ali nos anos 70. Mas tem uma obra que eu gostaria de citar que não é uma obra acadêmica, mas é uma obra que prestou um grande serviço, ainda presta, um grande serviço, que é esta aqui, Gol de Letras. O futebol na literatura brasileira. Olha! E Milton Pedrosa. De que ano é esse, Milton? 1967. Nossa, 67! Editora Gol, editora do próprio autor. Algumas fontes dizem que ele publicou em torno de 3 mil exemplares, outras dizem que foram em torno de 5 mil exemplares. Mas é um livro muito bom porque tem uma introdução do Milton Pedrosa mesmo em que ele fala sobre sobre o futebol na literatura brasileira, mas ele vai buscar lá dos primórdios até chegar aos anos 60. E ele vai falar dessa questão da Constituição, quer dizer, quem é o letrado? Quem é que está escrevendo? Quem escrevia nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40? Só que ele tem um viés de sua época. O viés de sua época era marcado, por exemplo, pela ideia literária de cânone. Ah, sim. Então, vai buscar nomes que tenham algum, que se insiram dentro do que se pensaria do que seria uma literatura canônica. Então, não significa que o mapeamento e o restante do livro são textos. Então, o poema da Gilca Machado está aqui, o poema da Ana Amélia de Mendonça está aqui, alguns contos, algumas crônicas, elas estão aqui. Então, por exemplo, a famosa crônica dos Vinícius de Moraes, em homenagem ao Garrincha de 1962, O Anjo de Pernas Tortas está aqui. Então, é uma antologia muito boa, mas ela tem esse olhar de época, ela, hoje, já, alguns que se dedicaram a pesquisar sobre a obra, já, de certa forma, relativizam alguns posicionamentos que foram apresentados, um pouco na ideia de que, ah, se eu não conheço, não existe, mais ou menos assim, né? Então, hoje já se descobre mais sobre informações, mas foi um trabalho singular do Milton Pedrosa, que não invalida em nada a contribuição que ele trouxe. Então, essa entrada, principalmente para os estudos literários, ela se deu um pouco mais tarde, assim, a gente pode dizer nos anos 90, a partir dos anos 90, ela começa a entrar mais, e a grande porta de entrada da relação é com a crônica. Ah! é porque, ou seja, para trabalhar com o futebol, e o futebol tem esse elemento, ou essa característica, melhor dizendo, é que, necessariamente, se você trabalhar numa área, você vai precisar lançar a mão de outros conhecimentos. Então, eu vou trabalhar com crônica, o arcabouço que eu utilizo dos estudos literários me são limitados se eu não pensar também no jornalismo, porque é um gênero híbrido, né? É um gênero híbrido que está no espaço, se a gente pensar no Nelson Rodrigues, a gente pega, hoje, livros do Nelson Rodrigues com as crônicas, mas elas não foram pensadas assim, elas foram pensadas por consumo diário, elas foram recepcionadas diariamente, foram crônicas de circunstâncias, seja partida... É porque a gente tem aí, no caso, uma entrada por um objeto considerado menor, que era a questão do popular é menor, a gente já falou da hierarquização, ela entra por um gênero também que era considerado menor, porque a crônica sempre ocupou, quer dizer, sempre, em certos momentos ela ocupava ali o lugar daquilo, poesia, romance, drama, aquilo que era, e a crônica, Sim, a crônica, a crônica, ela foi muito valorizada na época, por exemplo, do folhetim, porque ela vem da tradição do folhetim, a crônica, a crônica, também a crônica urbana, ela foi muito valorizada e há mestres cronistas, dentro até dessa configuração que eu falei do cânone, mas a crônica esportiva, ela é um, a gente pode chamar de um subgênero da crônica, então a crônica esportiva, quem estuda a crônica vai ver que há todo um trabalho estilístico, então, Nelson Rodrigues é considerado um cronista hiperbólico pelo modo como ele se expressa, já outros cronistas vão ter vão ter um outro um outro estilo, né, então é uma entrada onde foi mais acessível, por exemplo, romances, romances de futebol, há menos estudos sobre romances de futebol, por quê? Porque é um número menor, né, então hoje, assim, em termos de descoberta mesmo, né, de mapeamento, computa-se aproximadamente 28 a 30 romances de futebol no Brasil, né, que para a dimensão cultural do futebol é um número relativamente limitado, né, a gente vai encontrar mais romances de futebol na Colômbia, no México, em outros países, onde há uma certa tradição também do esporte e da literatura, mas no Brasil parece não ser, assim, o gênero muito, assim, avaliado como sendo o gênero próprio para se trabalhar no futebol, então, onde se trabalha mais? Se trabalha mais na crônica, que é, tem uma produção enorme, na poesia e na prosa de menor fôlego, né, ou seja, os contos. Então, há uma produção, mas essa produção, às vezes, é uma produção espontânea, mas nem sempre, ela pode ser uma produção induzida, e quando passa a ser uma produção induzida? quando há, por exemplo, mega eventos, né, então, o fato do Brasil ter sediado, né, a Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014, e também os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, né, então, esses mega eventos, eles propulsionam também produção, por quê? Porque há um mercado editorial que incentiva, né, há concursos literários que são feitos, então, há algo que, há 50, 100 anos, seria impensado, né, por exemplo, para a Copa do Mundo de 50, no Brasil, a gente não vai encontrar um fenômeno desse editorial, tal, porque é um outro momento, um outro momento, um outro momento histórico, social, né, hoje existe um incentivo, né, mas, então, tem sempre essa discussão, né, o pessoal brinca, né, ah, mas o escritor não sabe bater nem o escanteio, ou algo do tipo, assim, né, esse tipo de... Mas esse impacto, esse impacto editorial, ele também teve, por exemplo, vamos pegar 2014 como um bom marco, né, esse ali eu acompanhei bem de perto, estava no Rio de Janeiro ainda, e até o meu livro lá de futebol é de 2013, né, ele é um pouco antes, mas certamente para a editora foi bem-vindo estaria essa proximidade, que já sabíamos que seria o sede do Mundial, esse impacto que foi muito grande, muito mesmo, né, no mercado editorial, no mundo editorial, ele também aconteceu na academia com as pesquisas sobre futebol, eu digo na área das humanas, houve esse impacto, ou seja, a atenção, foi voltada a atenção, não só na área de literatura, mas em outras áreas, ali, em outras áreas, houve esse... Com certeza, devido ao aumento de objetos, né, não só de corpos de análise, mas de objetos também, né, então houve sim uma atenção, né, uma atenção maior antes e também depois, seja por uma avaliação dos eventos em si, né, como a gente falou, em áreas mais tradicionais, né, mas também na letras, também, você não obteve letras com produção de estudos sobre crônicas, sobre memória, né, a memória, porque a memória é um tema muito, né, estudado nas ciências humanas, principalmente na história e na área de letras, porque é, a memória praticamente é o elemento que faz com que haja uma intersecção entre as áreas, né, com abordagens distintas, mas faz, né, e a gente sabe que pelos estudos, assim, se faz um levantamento, a produção biográfica e autobiográfica de esportistas e de jogadores de futebol ou treinadores, ou seja, atores envolvidos com o futebol, ela cresceu muito no Brasil, né, então, gerou-se também estudos nessa área, ou então estudos, por exemplo, que são fundamentais, que são estudos sobre história oral, baseados em entrevistas com jogadores de futebol, treinadores, né, então, por exemplo, com o Bernardo Borges Buarque de Holanda, da Getúlio Vargas, do CPDOC, né, organizando o acervo da memória do futebol brasileiro com entrevistas, entrevistas de ex-jogadores da seleção brasileira, então é um acervo, inclusive um acervo acessível, online, né, produz-se cada vez mais, né, conhecimento sobre o futebol brasileiro, mas, como falei, num caso específico do âmbito da letras, muito mais contingente do que se produz, né, em relação à questão dos mega-eventos, se a gente pensar, então, dois romances de destaque, foram pelo menos dois, foram lançados ali, que é o Dribble do Sérgio Rodrigues, né, e o Último Minuto do Marcelo Bax, também, né, que acho que é 2013 ou 2014, então, são publicações bem próximas, né, mas a gente vai encontrar, por exemplo, o romance Segunda Divisão da Clara Regui, né, que, até onde sei, é o único romance escrito por uma mulher, romance desse... Torcedora do Atlético, né? Torcedora do Atlético, exatamente, jornalista, né, um excelente romance também, né, então, tem essa questão da produção, da recepção, né, do modo como se aborda, se é uma abordagem voltada para entender mais a construção do texto, ou mais a recepção, que é sempre uma... né, porque a recepção depende de um grupo focal, depende, né, de uma pesquisa mais voltada para depoentes, que vão falar qual foi a experiência de leitura de uma tal obra, né, e ao mesmo tempo a gente encontra produções como esta, né, deixa eu ver se dá para visualizar aqui, Brasil, rumo ao Ex, o Zé Berto da Silva, esse aqui é de 2010, né, eu ia até brincar, o Brasil continua um pouco... É, isso que eu ia falar, eu ia falar, esse aí ele está atualizado, ele tem reedição atualizada, porque... Não, eu não conheço, né, mas a gente vai ver aqui também, uma publicação muito legal do América de Natal, do cordelista torcedor, né, então a gente vai encontrar, por exemplo, no próprio Cordel, né, uma série de, que a gente poderia chamar de temas ou eixos temáticos, né, então o tema do clube, o tema da seleção brasileira, né, tem o Cláudio... Esse aqui também, a taça é nossa e o boi não lambe, Santa Cruz, campeão 2011, com todo o respeito aos torcedores do Santa Cruz, mas esse Santa Cruz campeão realmente é uma relíquia aí histórica, né, porque está difícil. Exatamente, esse aqui é do David Teixeira, né, este aqui, já um, um cordel local aqui, a intriga do galo com a raposa, né, esse aqui é do... Estou colocando aqui, esse aqui é exatamente do... O título está aqui em cima, o autor olegário Alfredo, e mais esse aqui, né, Ah, me pergunto, sem lembro, foi campeão dos campeões, faz tempo. Você conhece o Cláudio Aragão, do Rio de Janeiro? Cláudio Aragão? Ele tem uma série que é literatura em cordel de todos os clubes do Rio, de todos os grandes clubes do Rio, e tem também uma sobre seleção brasileira. é a história do clube, né? Exato, a história do clube em cordel, isso, a história do clube em cordel. Isso, eu tenho só o volume do Vasco. É, Vasco, Flamengo, mas Botafogo, não lembro se tem América, e tem a da seleção brasileira também. Exatamente, e é interessante, porque é uma produção que sai, ela sai um pouco fora da espontaneidade que eu diria, né? Exato. Porque até é uma coisa que eu tenho visto também, e isso faz aquela ideia do popular e do popular e do popular, é que, por exemplo, a gente pega, né? Aqui, então, exatamente as informações de fundo, diferente de um livro corrente, você não tem ISBN, né? Então, muitas vezes, para os estudos de acervo, não tem ISBN, não entra na lista. Por isso que o mapeamento, por exemplo, de cordel, não só no sentido de quem trabalha com o futebol, mas, por exemplo, se eu for trabalhar com um tema muito recorrente no cordel, por exemplo, cangaço. O tema do cangaço é muito recorrente, então, o Lampião é uma figura do cordel mesmo, né? É muito difícil levantar, porque são diversas feiras, diversos cordelistas, né? A produção acaba não sendo uma piada, né? e é o que, para o pesquisador, muitas vezes, causa dificuldade, né? Mas são materiais, né? A gente pensar como material de pesquisa, riquíssimos, né? Para se entender, o momento em que você tem cordéis de circunstância, então, por exemplo, racismo no futebol, né? Eu não estou com ele aqui agora, mas é do Abdias Campos, um dos grandes cordelistas, e o Abdias, quando escreveu o racismo no futebol, ele escreveu baseado numa matéria que foi publicada quando houve aquele episódio do jogo entre o São Paulo e o Quilmes da Argentina. Era o grafite. Acho que foi exatamente, com o grafite, né? E o Zagueiro? De Sábado. De Sábado. De Sábado. Depois foi estudiante. Isso. E o Abdias Campos, ele utiliza exatamente todo o debate na imprensa para escrever um cordel criticando o racismo no futebol. Então, há todo um... E há outros, tipo, um dos mais citados cordéis que existe, que o Milton Pedrosa traz aqui, é do José Soares, que é o... Como é que ele chama? É o... Puxa, é famosíssimo. Futebol no Inferno. Futebol no Inferno, que são dois times, é o time do Satanás contra o time de Lampião, jogando. Então, é a ideia da peleja, né? Porque a peleja, a peleja é muito forte no cordel. A peleja como duelo, ou então, o duelo do repente, né? Porque o cordel também está muito... ele tem uma ligação muito forte com a oralidade, mas também com a música, com o cantador, com o violeiro, com o repente. Então, essa ideia da disputa, da peleja, entra muito no cordel. E o futebol aparece, assim, muitas vezes, como um elemento de disputa. Essa disputa me faz me lembrar do... Eu não falo o nome, o autor era Daí de Yugoslávia, que é uma disputa... Certamente você conhece esse romance, que era uma disputa na guerra, dos soldados. Acho que é do gramofone, não é esse? Ah, é? Não me lembro, não. E que me lembra muito um livro do Roberto Fontona Roça, o argentino. Ah, sim, é outro livro. O Área 18, que é uma disputa ali para resolver também uma situação de conflito. Quem ganhasse a partida, resolvido. Parece remeter até às questões da Grécia Antiga, que você tinha lá como resolver esse conflito. Vai ser... O nosso melhor atleta aconteceu, quem ganhar leva... Sim. E o Roberto Fontona Roça tem o Área 18 e depois ele fez o Best Seller, que é o... Enfim, o Roberto Fontona Roça tem inúmeros contos. É, as ontologias de contos deles são excelentes. Tem que estudar o futebol argentino e tal. Mas, aproveitando essa questão do Cordel, eu vou ver... Eu vou aqui olhar daqui a pouco o senhor acha esse autor que eu estou falando da ex-ugoslávia, que eu não lembro da nacionalidade certinha. Mas, antes, aproveitando o Cordel... Sim. Você falou do Cordel, o futebol, aí falou da questão da oralidade, da musicalidade. Sim. Então, abrindo um pouco aqui o leque da cultura popular na academia, sim. para além do futebol, que a gente tomou aqui como um exemplo, até por ser o seu objeto de estudo, as outras áreas, o samba e outras manifestações culturais, tidas com os populares, elas também têm recebido mais atenção? Ou algumas, sim, outras, não? Como tem sido isso? Olha, eu não acompanho assim tão de perto uma produção em geral, talvez eu encorra talvez numa visão limitada sobre a produção acadêmica brasileira em geral. Mas eu diria que, por exemplo, o samba e outras manifestações, eles encontram certo espaço, manifestações culturais, dependendo justamente da questão da capacidade docente instalada e da criação de grupos. Porque muitas vezes o que se gera de produção cultural se dá no próprio ambiente em que ele é consumido. Então, um exemplo que eu sempre trago é a produção de literatura e arte da periferia. um exemplo para mim muito marcante é o trabalho feito em São Paulo. Um trabalho que já está muito mais amplo, mas que contou com, eu diria, duas figuras significativas, que são o Ferrés e também o Ferrés, está me fugindo agora o nome, além do Ferrés, o Sérgio Vaz. É exatamente isso. É exatamente, porque o Sérgio Vaz, que foi um dos idealizadores organizadores da cooperifa e do sarau da cooperifa, ou seja, um sarau literário para se debater produção da própria periferia com recepção da periferia, que organizou a Semana de Arte Moderna da Periferia em 2007. Então, é um movimento que produz, gera produtos de cultura e recepciona e que, de certa forma, também dialoga com a academia ou começa o que tem certa inserção. Mas acaba se tornando muito importante porque é uma produção que é gerada dentro de um lugar social mais do que um lugar espacial, mas justamente trazendo inquietações do público leitor. Não é uma leitura de uma obra só porque ela é canônica. O Sérgio Vaz fala muito disso, sua formação foi também uma formação canônica, mas não é exatamente isso. É trazer uma nova produção e não mais marcada por visões que possam trabalhar na chave da hierarquização das manifestações culturais. Ou seja, de que a própria discussão estética pode existir, mas ela não é prerrogativa para se julgar algo que seja hierarquicamente superior ao outro. Então, é um trabalho muito importante nessa base cultural e trazendo um pouco do exemplo que nós temos aqui na Faculdade de Letras da UFMG, não expandido isso para o todo, mas só para a gente pensar o que há de capacidade instalada, nós aqui temos um grupo muito atuante que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, que tem um portal que se chama Literafro, Portal da Literatura Afro-Brasileira, com uma grande produção, com vários textos disponíveis para leitura, desde autores consagrados, por exemplo, Conceição Evaristo, como um dos grandes escritores da literatura afro-brasileira, e muitos outros que trazem autores que, em geral, são menos conhecidos do público leitor. Então, é uma questão também desse trabalho da academia, que é um trabalho ao mesmo tempo interno de pesquisa, muitas vezes, mas com trabalho extra-muros. O Literafro é um grande exemplo. Qualquer pessoa pode acessar, pode ler os textos lá, pode baixar os textos, os eventos organizados, então, há uma grande produção, a produção também sobre literatura indígena, literatura dos países de língua portuguesa na África também, aqui na PUC Minas também, um grande trabalho, com certeza há em outras universidades também, país afora, então, há sim uma tentativa de inserção, porque aí nós podemos pensar também em manifestações populares, aquilo que talvez há décadas atrás falaria de folclore, por exemplo, então, num estado como o estado de Minas Gerais, onde há uma diversidade de práticas culturais também ligadas a eventos religiosos, com o gado, por exemplo, que vai ter também um alcance, um interesse no âmbito acadêmico, ou da educação física com a capoeira, as diversas vertentes da capoeira, então, existem estudos que são desenvolvidos muitas vezes com mestres, com doutores de notório saber, vários doutores que recebem títulos de doutores de notório saber pelo seu conhecimento das expressões culturais, sua contribuição, e então, tudo depende da instituição, depende do quadro que atua, do interesse, do interesse mútuo também, da integração academia, porque é o extra-muros, a academia tende a trabalhar focada no extra-muros, não só como uma espécie de nicho de pesquisa, de produção de saber, mas se esse saber não sair dos muros, ele é um saber que ele vai estar que nem um salão lá atrás, que eu falei, o salão literário que produz e discute sua própria produção. A capoeira é interessante esse exemplo, porque ela já, eu tive a disciplina capoeira, que ela é dada como se fosse como você tem handball, basquete, futebol, futsal, ginástica rítmica, você tem dança e você tem capoeira na graduação de educação física. Qual é o objetivo dessas disciplinas? Ninguém vai ser uma das coisas, mas é muito comum a gente ouvir assim, eu não quero fazer disciplina de handball, eu não vou jogar handball, mas não é para ser jogador, é para você justamente entender o universo da educação física e até eventualmente trabalhar, porque não é só, certamente nunca será um técnico de handball, mas pode ser um preparador físico de uma equipe de handball. e a capoeira é uma dessas disciplinas que se a gente pensar alguns anos atrás seria inimaginável a capoeira, inclusive a capoeira já foi até crime no Brasil. É isso que eu ia falar, se a gente for voltar a fazer a história dos primórdios da capoeira, ou seja, da ideia da capoeira como uma contravenção, até da capoeira integrada dentro do projeto de construção nacional dos anos 30 e da integração da capoeira, ou seja, a capoeira como modelo, também a instituição da educação física enquanto disciplina, e o campo da educação física também é muito rico nesse ponto, pensando aqui um outro grupo muito atuante aqui na escola de educação física, que é o grupo Sarandeiros, que é da parte de dança, com uma forte influência das danças locais, das danças populares, com arranjos também, mas que se apresentam aqui, se apresentam fora, também, de pelo jonte, com diversas atuações. Só recuperando aqui, eu achei o romance, como o soldado conserta o gramofone de Sasha Stanisic, e justamente é uma trégua na guerra entre bósnios e sérvios, e aí nessa trégua eles jogam uma partida de futebol. Interessante, eu não conheci esse romance, sabe de que ano que ele é? Estou tentando buscar aqui agora. Ele é bem recente, porque me lembro que é um romance que, enfim, estou tentando buscar aqui essa informação do ano, mas, enfim, daqui a pouco eu encontro a informação do ano, mas ele é, já é, agora século XXI, já... Certo. Enfim, eu vou... Não sei se eu boto aqui ano de publicação, quem sabe, mais fácil. Agora, entrando aqui, quer dizer, quais são os projetos, já que já estão aqui quase para finalizar a live, falei para você, não, antes de uma hora e uma hora e quinta, já estou tomando um pouco do seu tempo, mas se a conversa está boa, a vida é... Você me avisa. Mas quais são os projetos aqui, professor, que tem agora os seus projetos? Você já falou que em novembro vem um novo livro. É, um novo evento, na verdade. Mas não vai ser publicado. Vai ser publicado, sim, mas vai ser publicado, creio que não, por trâmite editorial, ele não sairia este ano. O evento seria em novembro. Ou talvez, quer dizer, a não ser que a gente consiga lançar para o próprio evento. Aí, sim. Mas aí dependemos dos convidados e tudo mais. Será na própria UFMG. Na própria UFMG, da Escola de Educação Física. Então, pode ser... Há um livro que vai ser lançado agora, talvez em julho, que é Futebol, Linguagem e Cultura, que eu organizo junto com o Marcos Laje, que é um historiador, com produção acadêmica de discentes, alunos de graduação, de pós-graduação, e também mestrandos, mestres, doutorandos e doutores. É algo que eu sempre procuro fazer, incentivar a publicação de textos de graduandos, ou graduados. Eu acho sempre muito importante trabalhar nas disciplinas, mas também já trazendo um pouco para os alunos dessa produção, de se acostumarem também a escrever um texto que não é simplesmente um texto avaliativo. Em geral, na graduação, se tem muitas coisas da produção para avaliação. E eu procuro trabalhar também nessa ideia da produção que eles podem apresentar já nos seus trabalhos individuais e que possam gerar publicação. Então, tem esse livro que deve sair em julho, ele vai ser de domínio público, a gente sempre publica como e-book. Então, tem o Futebol Fato Social Total, que saiu em 2021. Ele também é domínio público. Basta digitar meu sobrenome e Futebol Fato Social Total pode se baixar. Tem um outro que é Futebol Linguagem e Artes, também domínio público. Eu sigo com as disciplinas também. Devo concluir uma pesquisa até o início do ano que vem, que é sobre futebol e literatura no Brasil, dos primórdios aos dias atuais. Eu tento, assim, modestamente fazer algo que o Milton Pedrosa fez lá nos anos 60, com uma série de dificuldades encontradas para levantar, principalmente levantar trabalho de acervo. Não dá para fazer trabalho de acervo físico. Então, fica um pouco complicado, mas devo encerrar. E outras pesquisas que eu já desenvolvi antes, minha primeira pesquisa mesmo, de maior fôlego sobre futebol, foi sobre hinos, as letras de hinos de clubes de futebol. Eu trabalhei com quase 30 hinos de clubes brasileiros, de 2011 a 2014. Depois eu trabalhei sobre a Copa de 50 e a memória do trauma. Então, eu já trabalhei mais com relatos memorialísticos dos jogadores que atuaram, de repórteres que atuaram, cronistas, torcedores. Então, foi algo muito mais voltado para a memória. E de 2017 a 2020, eu trabalhei sobre futebol em memória no Brasil, relatos biográficos e autobiográficos. Um levantamento de 18 livros, passando por toda... tentando passar pela história do futebol brasileiro. Então, pegando biografias de jogadores dos primórdios, tipo Arthur Friedenreich, o Neco, jogador do Corinthians, lá da década de 10, década de 20, passando pela década de 50, com Barbosa, com outros jogadores. pegando a década de 50, ali também com Zizinho, com Didi, com outros jogadores. Chegando a 70, com Rivelino, com Pelé. Pelé tem uma série de biografias. Com Pelé, passando por Zico e Sócrates, nos anos 80, chegando com Mário, nos anos 90, e também Neymar, já com um perfil, Neymar, um perfil, de 2014, se não falha memória. Então, uma série de produções, passando por Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, já foi mais focado nessa questão da memória. também é sempre uma chave significativa para se trabalhar com futebol. Eu verifiquei aqui a informação que eu estava passando errado sobre o primeiro trabalho, pelo menos que eu tenho conhecimento, do campo da linguística, da professora Maria do Carmo Leite, de Oliveira Fernandes. e o livro se chama Futebol, Fenômeno Linguístico, Análise Linguística da Imprensa Esportiva. Foi um trabalho desenvolvido na PUC, Rio. Se não me engano, foi uma dissertação defendida em 1972 e publicada em formato de livro em 1974. Foi tanto em formação. Eu encontrei o ano de publicação do romance de 2006. Inclusive, pode ser aí, falando em projetos, professor, esse livro pode entrar, quem sabe, em alguma disciplina aí na UFMG, na Letras, porque o autor é bós-me-alemão, ele escreve em alemão. Inclusive, o título é Vida é Soldado das Gramofons Reparia. Muito interessante. É o título original do livro. E foi lançado, o original foi lançado em 2006, acredito que a tradução tenha saído aqui no Brasil em 2009, se eu não estou enganado. Enfim, está aí, literatura alemã, bós-me-alemão, mais um daqueles que nós queríamos uma outra live, esse tema do... Exatamente. E você sabe que... Você sabe que eu pertenço a um núcleo que é um núcleo de estudos de guerra e literatura. Sim, sim. Aqui da faculdade. Não, aí eu junto... O conhecimento da guerra da Aérea de Yugoslávia vai muito mais pelo cinema. Guerra, literatura e futebol. Eu já cheguei a publicar. Oi? Já está... Guerra, literatura e futebol. Já pode juntar os três... O Sacha já está te dando um presente, os três temas. Eu vou pedir licença para sumir da tela, porque eu vou pegar um livro aqui que eu queria mostrar aqui e eu não consigo... Eu achava que eu alcançava, mas eu não alcanço. Na verdade, eu vou pegar... Eles estavam separados aqui, mas eu não sei. São dois livros. Não é literatura brasileira, mas da Argentina. Mas eu não poderia acabar essa live aqui sem... Primeiro, esse aqui, Fontana Rosa e Santos, El Fútbol Argentino, que são... como se fosse um dicionário. Muito bacana. Só que um dicionário bem informal, Irros Nuestros. Ombre de Blanco. Em Réia Árbitro. Mas ele não é fidedigno, entende? A Nigéria é juiz. Certo. Quilombeira. Algumas coisas são fidedigno. Quilombeira. É Tavarra. E a outra, é a queixa. Quer dizer, a torcida quilombeira, que tem quilombo de fazer bagunça, bagunçado. Que iniciou... Keeper. Aí dizem em inglês. Goalkeeper. E aí tem uma explicação. Enfim, é bem interessante. E o outro, que eu ia perguntar se você conhece esse aqui. Não, não conheço, não. Conhece o autor, Osvaldo Soriano. Sim, sim. Osvaldo Soriano, sim. Mas... Arqueiro, ilusionistas e goleadores são justamente contos que giram em torno do futebol. Sim. E realmente é bastante... Enfim, é bastante recomendado. Exato. Uma leitura muito agradável, inclusive, mas muito rica de elementos culturais, assim, porque... Próprios argentinos, como a gente sabe, que eu acho que no Brasil... Eu acho que até esse... Aproveito aqui, duas perguntas, quase em uma. Uma, como tem sido o trabalho em sala de aula com a literatura no sentido da recepção dos alunos, ou seja, eles... Porque eu digo os alunos de letras, ou seja, que eles estão lá para estudar literatura, que eles foram, se inscreveram no curso para isso. Então, quando eles se vêm diante de um tema como futebol, como aqueles alunos que não gostam de futebol, como eles lidam com isso? E a segunda é se, por exemplo, uma literatura comparada, uma literatura de futebol comparada, existe algum... Em que esses elementos culturais próprios que cada país, que vão aparecendo na literatura especificamente de futebol, como é o caso aqui do Soriano, existe essa abordagem? Olha, primeiro, em relação à questão da recepção dos alunos, a disciplina, é uma disciplina com um perfil de formação livre. Então, eu não conto apenas com alunos que são da Letras, de outras áreas. Às vezes, conto também com a participação, já tive alunos da Alemanha que estão fazendo intercâmbio, da Inglaterra, em geral, os que vêm fazer por ser formação livre, eles têm alguma relação com o futebol, ou gostam, e há uma presença muito grande de alunos e alunas que vêm fazer a disciplina, interessados pelo tema, dependendo do tema também, da especificidade do tema, se é futebol e cinema, já tem uma afinidade com o cinema também, junta, mas eu tenho sentido uma receptividade positiva, uma vez que não é uma disciplina curricular obrigatória, que já tem essa ideia de obrigação, e muitas vezes a percepção de que há uma possibilidade também de entender o próprio futebol para além da própria literatura em si, ou do cinema, e entender o futebol é muitas vezes entender a sociedade também, não é? Então, a questão do tema da violência, que sempre vem muito, em relação ao futebol, muitas vezes uma abordagem sobre sexismo, ou algo assim, acaba aparecendo, mas sempre de uma maneira, assim que eu diria, positiva. A gente trabalha, então, por exemplo, romances de futebol, a gente tem dentro do programa também todo um trabalho teórico sobre romance, a produção, as categorias de análise, ferramentas de análise, e depois entramos na leitura de romances mesmo, e aí destacamos diversos momentos, então, um dos romances mais antigos, ele até se anuncia como sendo o primeiro romance de futebol no Brasil, que é o Flo, o goleiro melhor do mundo, que é de 1941, do Tomás Mazzoni, e foi publicado, assim, foi reeditado agora em 2016, e hoje em dia já se sabe que o primeiro romance até segunda ordem, até se descobrir outro, é de 1922, do Pascoal Tote Filho, publicado em Uberaba, o grande desportista, que foi descoberto por acaso por um colega daqui da educação física, Kleber Gonçalves Dias, que estava fazendo uma pesquisa na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, uma pesquisa física, e encontrou um exemplar desse livro lá. Então, é um outro olhar, de 1941, é um olhar para o período da Era Vargas, então, é interessante porque acaba sendo algo que não se... volta só para a discussão estético-teórica da literatura, mas também da contextualização, de entender o momento em que tal obra foi produzida, qual é o perfil desse autor. Então, Tomás Mazzoni, que era um escritor, era um cronista esportivo, então, ele fala que a sua produção não é uma produção literária como seria, por exemplo, do Sérgio Rodrigues, ou do Marcelo Bax, que é um escritor, é tradutor, tradutor do alemão para o português, então, a gente aborda uma série de aspectos e, em geral, a recepção é positiva. No caso do comparativismo, é possível, sim, eu não saberia citar agora algum estudo específico sobre comparações entre dois centros em que o futebol se destaque. Muitas vezes, a comparação interna, então, eu mesmo coorientei uma pesquisa na Universidade Federal do Pará, que era sobre, era uma comparação entre Nelson Rodrigues e Carlos Brumão de Andrade, crônicas de futebol. dos dois. Orientei uma pesquisa aqui de mestrado, também a de Belém era de mestrado, uma pesquisa aqui que era voltada para Nelson Rodrigues e um outro cronista mais recente. Então, há essa possibilidade também, certamente, há como trabalhar com crônicas ou com contos, por exemplo, Fontana Roça e um contista brasileiro, seria impossível trabalhar nessa chave, ou mesmo romances de futebol. Perfeito. Agora, o... Não, eu só ia dizer uma coisa assim, só rapidamente, sobre o Ludopédio, porque você mencionou o Ludopédio no início, e o Ludopédio é um dos grandes canais de divulgação da produção acadêmica, mas com... mas voltado exatamente para uma popularização no sentido positivo da divulgação desses trabalhos. Então, vários grupos de pesquisa do Brasil afora estão com publicações no portal, então, mesmo o núcleo que eu coordeno o Floria, a gente publica, nós temos algumas séries ou colunas, a coluna arquibancada é muito importante, atualmente, junto com um amigo e colega da Universidade de Mainz, o Marcel Weimelka, nós publicamos uma série que é futebol na literatura alemã. Sim, você está lá no Ludopédio, sempre no Ludopédio. O Weimelka, por exemplo, ele vai... não sei se ele publicou já hoje, está para publicar nesses dias, sobre a biografia em quadrinhos de um jogador, jogador alemão da década de 30, Oscar Rohr, que foi um jogador do Bayern de Munique, um protagonista do primeiro título do Bayern de Munique lá nos anos 30, quando o Bayern não era o Bayern que a gente conhece a partir dos anos 70. E essa questão dos quadrinhos, que não deu para entrar muito no tema, mas os quadrinhos certamente uma grande fonte, como é que se chama? aqueles... sempre fui... acho que é Marcelo Quintanilha, acho que é Marcelo Quintanilha, não é que tem os livros de quadrinhos de futebol? Eu sempre... Luzes de Niterói, não sei se você conhece, Fernando, esses quadrinhos. o Marcelo Weimelka também tem artigo publicado sobre Luzes de Niterói, é do... é isso mesmo, Marcelo Quintanilha, e... que fala sobre o futebol lá nos anos 50. Também é HQ, muito bacana e tem uma certa inserção, dá para se trabalhar como... é uma excelente referência para se trabalhar no... assim, numa abordagem estético-literária também. Marcelo Quintanilha. É, Marcelo Quintanilha, Luzes de Niterói, e também tem um outro quadrinho dele, que é o Fealdade de Fabiano Gorilla. O Fealdade de Fabiano Gorilla é de... é de 1999. E o Luzes de Niterói, ele é de... de 2018, ele é mais recente, o Luzes de Niterói. Então, os quadrinhos também são uma ótima referência para estudos. sim, dentro dessa questão da cultura, digamos, não erudita, como se fosse chamar assim, se a gente quiser... Sim, um gênero que às vezes fica meio à margem, hoje em dia... Isso, menos. É... Muitas vezes na chave da questão estética, então, mencionando os quadrinhos de guerra, os quadrinhos de guerra entram nesses quadrinhos mais... mais... como é que eu posso dizer? Que tem uma visibilidade maior de mercado editorial. Sim. Então, eles vão encontrar também um certo... uma certa receptividade do âmbito acadêmico. É o... Persepolis era uma... Não, Persepolis era... Isso, Persepolis é um... Persepolis é um deles que... que até o Persepolis eu vi... Fiquei até perguntar se era o quadrinho, porque eu vi o Animação, o filme. Certo, então, exatamente. Depois tem o Maus também, do Art Spiegelman, então, sobre o Holocausto, também, parece bastante. Agora, antes de encerrar, não posso deixar de fazer a grande pergunta, você vai revelar o seu clube, Decoração, ou se é um segredo igual jornalista esportivo que não revela. Segredo de Estado. Segredo de Estado. Mas eu só sou alvinegro. Alvinegro. Então, eu vou deixar... O pessoal já sabe que não é um alvinegro de Belo Horizonte, onde o professor Elson mora, ele reside em Belo Horizonte, professor da FMG, não é um alvinegro de Belo Horizonte. Eu vou dizer que o professor não é carioca, mas eu vou dizer que ele é do Sudeste. Aí, sobre São Paulo, Espírito Santo, vocês se virem aí para saber que alvinegro será esse. Acho que está muito difícil de saber. E, claro, no ano de Copa do Mundo, não posso deixar de fazer a pergunta se haverá... Como está a expectativa pensando em termos de futebol para essa Copa? Não só a expectativa de quem vai ser campeão, não, mas para assistir, para ver como está esse envolvimento. Por exemplo, na questão editorial, espera-se que tenha uma produção significativa de novos livros, de novos blogs. Os blogs são excelentes também para a divulgação da produção. Espero que tenha... é um ano muito difícil, este ano aqui, com todos os acontecimentos, acontecimentos na Europa, muito complexo, mas espera-se que a Copa tenha aí mais uma edição que possa encantar, apesar de todos... o momento possa encantar. E vejamos o que nos reserva em termos de desempenho esportivo lá no final do ano. É uma Copa atípica, professor, pela época do ano. Pela época do ano, exatamente. A típica, inclusive, do calendário. Exato. A típica, até para quem, no sentido, falando de cultura popular, tem todo aquele envolvimento que costuma acontecer para a gente nas férias de meio de ano. Ele vem agora, não vai ser época de férias, embora pegue um pouco de dezembro. Pega uma parte de dezembro. Ou não, ou não, porque a fase de grupo é só em novembro. Exatamente. É para quem chegar até o fim. Isso. É para quem chegar até o fim. Professor, eu tomei bastante o seu tempo, falei uma hora, uma hora e 15, passei bastante, mas, realmente, eu sei que ainda tem muita coisa. Enquanto a gente falava aqui, eu fui vendo algumas coisas que vão ficar de fora, óbvio, que não dá para, mas tem muita coisa, inclusive, de abordagem específica do futebol ou de abordagem específica de literatura, enfim. Mas eu acho que a gente cobriu aqui, pelo menos, o grosso, para os interessados no assunto, principalmente para quem está querendo iniciar uma pesquisa. Lembrando que a pesquisa pode ser acadêmica ou não. Acho que até alguns dos livros que você trouxe não acadêmicos mostram como a riqueza da contribuição não acadêmica também para o debate. Exatamente. Eu queria, bom, primeiramente, agradecer o seu tempo, óbvio, agradecer todas as informações aqui sempre. Já compartimos muitas partidas de futebol ali no Rio de Janeiro, assistindo no telão o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Um alve negro aí ganhou, inclusive ganhou em cima do Fluminense, o jogo do título foi em cima do Fluminense, 3x1. E aí, claro, sempre com o seu vasto conhecimento e o vasto refinamento que você sempre teve nesse trabalho muito dedicado, muito bem cuidado na parte acadêmica e histórica. E deixar aqui o espaço para você fazer as suas últimas considerações. Fique à vontade aqui e dizer o que... Só não pode xingar o Arthur, só não pode xingar o Luiz. Só tenho a agradecer a você, Fernando, aqui pela oportunidade de falar um pouquinho dessa produção acadêmica em torno do futebol e também da relação com o futebol e a cultura, a cultura popular, a literatura, a produção literária também, e como que há potencialidades que podem ser catalisadas dentro do âmbito acadêmico, para a produção de conhecimento, que vai para além do próprio futebol. Então, só tenho a agradecer a você por essa oportunidade. Obrigado. E boa noite a todo mundo. Boa noite, professor. E vamos aí para o Campeonato Brasileiro que está rolando já. Exatamente. Um abraço, forte abraço aí. Até mais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.